Amanda, mas cada produto se comporta de uma maneira no pet shop, realmente, às vezes no seu negócio você tem um giro muito grande de ração, você tem um giro muito grande de bravecto, por exemplo, ou então o seu carro forte são acessórios, o seu giro de acessório é muito rápido, ou coisas pequenas, petiscos, saem muito mais rápido do que uma cama, por exemplo, eu sei que cada produto se comporta de uma maneira. Então, para você fazer isso de um jeito mais eficaz, é óbvio que nunca vai ser preciso, não tem como fazer uma coisa precisa, exata, a gente vai gerir o nosso negócio baseado em estimativas, baseado em médias, a gente vai entender a média disso, então o primeiro passo é você separar os seus produtos por categorias, e olha como é importante fazer isso em vários momentos, quem acompanha as minhas lives sabe disso, na hora de você dar entrada no seu estoque, lembra naquela live que eu falei de estoque, na hora de você entender suas vendas, melhorar suas vendas, então você catalogar é fundamental, e você tem que se dedicar para isso, para você conseguir dividir por categorias, se dedique, não divida de qualquer jeito, isso aqui é acessório, isso aqui é medicamento, não, de repente dentro de acessório cria subcategorias, entendeu? Camas, brinquedos, mordedores, pelúcia, lembra o seguinte, quanto mais específico você for, mais dados você vai ter para analisar, e tudo isso vai te favorecer, então se dedique efetivamente para isso, explique para sua equipe a importância, se tem alguém que dá entrada na nota para você, por exemplo, que te ajuda nisso, nessa questão do sistema, explicar a importância de catalogar tudo certinho, tudo milimetricamente, porque para você analisar esses dados, vai ser muito mais fácil, e vai te trazer muita base para você tomar as decisões da maneira correta, as melhores decisões para o seu negócio. Legenda Adriana Zanotto